Estamos aqui, pagando preço, subindo um monte. Alguém pode dizer assim, mas Jesus já pagou o preço por nós. É verdade. Mas nós temos que entender que nós temos que fazer a nossa parte enquanto estiver nessa terra. O nosso Senhor Jesus, Ele fez a parte dEle, e a Bíblia diz que Ele deixou o Espírito Santo para que esteja conosco até a consumação dos séculos. Então não é que eu estou fazendo por Jesus, porque Jesus já fez por mim. Eu estou fazendo por amor a minha alma em comunhão com Jesus. Dá para entender? Então, vou entrar em oração agora. Não vou postar esse vídeo agora, que eu estou somente gravando. Só para você ver esse local também, que é muito lindo. Muito bonito. Aqui é um local onde a proprietária libera para a gente estar aqui em oração nesse monte. E orar por ela também. Agradeço muito a ela, a Ana e seu esposo. E tem gente longe aqui nesse monte. Jundiaí, eu creio que Odipatiba, Morungaba, bem quantas vezes vêm aqui orar. Madrugada, dia-dia. Inclusive no tempo da pandemia, quando começou o Covid-19, esse monte aqui estava lotado. Bastante irmãos e irmãs, inclusive eu, fiz 18 dias direto aqui de oração. Então foi bênção de Deus para quem estava em oração. Não sabia o rumo que ia tomar essa pandemia, tudo fechando. Mas Deus foi misericordioso conosco, trouxe um avivamento para a sua igreja, para nossas vidas. E isso é muito importante, porque é assim a forma de Deus trabalhar conosco. Muitas vezes estamos acomodados somente no nosso trabalho, para casa, diversão, somente as coisas digitais. E o Senhor Jesus permite que venham essas assolações, a qual eu poderia ter partido. Quando você, muitos irmãos e irmãs partiram para o Senhor, louvado seja Deus. Porque Deus sabe o tempo da nossa vida, quando nós vamos partir. Deus, Ele sabe. Então, glória a Deus, aleluia. A Bíblia diz que quando a morte de um justo é prazer para o Senhor, porque o Senhor vem o buscar. Mas a morte do ímpio, Deus não tem prazer, porque não vai descansar, não é para o Senhor. Ele já morre na sua impiedade, então infelizmente ele morre sem Cristo. E aí fica difícil o Senhor Jesus vir colocar no seio de Abraão, no descanso para o juízo eterno. Onde fala em Apocalipse que o Senhor vai colocar no paraíso, para viver com Ele, com os anjos, seremos iguais aos anjos. Enfim, estou mostrando aqui para vocês um pouco deste local, que é muito maravilhoso. Vou fazer uma oração aqui antes de subir, na metade do Monte Rã. E a bênção de Deus, inclusive não mora bastante, eu orei bastante ali também na frente. O caminho limpo, é a bênção de Deus. Vou cair um pouquinho do vídeo para vocês, para vocês entenderem que Jesus já fez por nossa. Mas agora nós precisamos fazer pela nossa própria alma em comunhão com Deus, para que Ele nos dê força, para que nós não venhamos pecar, não venhamos cair. Não venhamos, e ainda se viermos faquejar ou pecar, que a Bíblia fala que nós todos somos pecadores. O Senhor Jesus, venhamos orar para que o Senhor Jesus tenha misericórdia de nós, nos renove, nos perdoe e nos dê graça e força para que nós não venhamos mais cair em tentação. É verdade? Então Deus abençoe, logo mais estarei aí no culto, né? Glória a Deus, à noite, com os irmãos, com as irmãs, fica conosco aqui no canal Mão de Jesus, né? Que é a bênção de Deus. Provavelmente esse vídeo eu vou postar depois, né? Então Deus abençoe, que todo mundo apareça em Jesus. Vou orar um pouco aqui, né? Em nome de Jesus, graças a Deus. Eu te peço, meu Deus, misericórdia, piedade, compaixão, reban, do ré, sião, durabá, siã, nessa tarde, a favor deste irmão, desta irmã, Senhor meu Deus, que está, Senhor meu Pai, neste canal Mão de Jesus agora, orando comigo, Pai. Que ela venha receber a bênção, o milagre, que esta enfermidade, Senhor, seja repreendida, que ela seja curada, liberta, que ele seja curado, liberto, em nome de Jesus Cristo, sai todo o mal, recebe o teu milagre, a tua bênção, nessa tarde, aonde você estiver, em nome de Jesus Cristo, Pai, confirma, Senhor meu Deus, glória a Jesus, aleluia, pois a tua palavra nos diz, bem-aventurado, aqueles, meu Deus, que não viram, mas creram, Senhor. Então, nós não ouvimos o Senhor, meu Pai, mas cremos que o Senhor existe, e é galardoador daqueles que o buscam, de todo o coração, em nome de Jesus Cristo, meu Pai, confirma o teu milagre, a tua bênção, recebe a bênção, o milagre, nessa tarde, nesse dia, em nome de Jesus Cristo, amém, que Deus abençoe, e quem orou com você, foi o vosso irmão Paulo Clemar, direto aqui do canal Mão de Jesus, fique com Deus, graças a Deus.